E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está ele, firme e forte. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no canal Autodidata, dê aquele joinha para dar aquela força, mas hoje eu não vou falar do Fusion, tá bom? Na verdade eu quero falar dessa bichinha aqui, é uma Honda XRE 190 ABS ano 2019. Para quem não sabe, eu sou entusiasta de motocicletas também, vocês vão falar, nossa, moto aqui no canal Autodidata? É, moto no canal Autodidata. Já faz alguns meses que eu estou, que eu estava aliás pesquisando acerca de motocicletas para comprar, para servir como um meio de transporte alternativo e decidi comprar essa XRE. E eu olhei várias, tá pessoal? Várias motos, motos maiores, menores, novas, usadas. E eu vou dizer porque a XRE 190 ABS foi a minha escolha, pontos positivos, negativos e algumas especificações técnicas, tá bom? Mas antes de abordar o assunto, eu quero dizer a vocês que o que me motivou de fato a comprar essa motocicleta, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, foi o fato de eu ter conseguido fazer seguro dessa moto. Bacana? Essa moto já está com o seguro dela, a policy vigorando, da seguradora Suhai. Se você não conhece, eu vou indicar a seguradora Suhai e vou fazer mais. Eu vou deixar aqui o cartão do Fernando Dizzi, que é o corretor que fez o meu seguro. Galera, incrível, tá? Antigamente, seguro de moto era o preço da moto, então não valia a pena fazer, né? Mas agora você pode fazer, tá? E a Dizzi corretora, ela está dando uma forcinha para você que é inscrito aqui do canal Autodidata. Você pode clicar no link aqui da descrição, eu vou deixar aqui pronto para vocês navegarem, esse link vai ser atualizado depois, eu vou deixar ele aqui atualizado para vocês depois também. Os telefones, você pode entrar em contato pelo WhatsApp com o Fernando e basta informar o voucher ou dizer que você entrou em contato através do canal Autodidata. Você vai ter aí uma ótima cotação, benefícios e uma policy mais barata aí, um prêmio mais barato de seguro para a sua moto. E não é só moto também não, tá? Quem quiser tentar fazer do carro também, pode. Bacana? Você acha impossível fazer seguro para sua moto ou seu carro porque é caro ou não tem aceitação? Então preste atenção, porque eu tenho uma boa notícia para você. É possível sim e nós temos a solução. Somos parceiros da Suhai, uma seguradora especialista no seguro contra furto e roubo de veículos. Sabia que a Suhai tem aceitação para qualquer marca, ano e modelo de moto, carro e até caminhão com preços até 80% menores que o seguro completo? Isso mesmo. E ainda oferece cobertura opcional de perda total se sofrer uma colisão, assistência 24 horas em todo o Brasil e sem franquia. E mais, a Suhai aceita carros usados em aplicativos, táxis, blindados, importados usados, carros antigos, qualquer perfil de veículo. Gostou? Então faça já uma cotação. Entre em contato com a gente e consulte condições especiais para o seu seguro Suhai. Suhai Seguradora, seu veículo bem-vindo, você seguro. Então é isso daí, pessoal. É o seguinte, essa aqui é uma Honda XRE. Eu estava na dúvida entre a Twister, né? E quando eu fui ver a Twister nova na Honda, eu fiquei encantado com essa XRE. Achei ela muito encorpada, muito bonita, né? Embora inicialmente não tenha me agradado esse buraco na carenagem aqui, tá vendo? Que tem que ter um buraco aqui. O farol dela é fixo, né? Mas e andando com ela, eu fiquei impressionado com o conforto, com a qualidade, né? Com a maciez da suspensão, com a força, dentre outras características, tá? Bom, aqui nós temos um motorzinho Honda monocilíndrico, bacana. Esse aqui já é um velho conhecido, ele tem 184 cilindradas cúbicas, né? Por isso que é a XRE 190. Mas, cara, eu vou falar para vocês, esse motorzinho aqui, incrível. Ele não fica tão atrás de uma 250, bacana. Eu já tive Twister, já tive CG 125, 150, tive várias. Eu consegui chegar nas 600, né? Mas, dessa vez, para minha necessidade, eu escolhi uma moto um pouquinho menor. Mas, essa daqui, sem dúvida, tem competência para a minha necessidade, que é andar dentro da cidade, vez ou outra pegar uma rodovia. E ela se mostrou bastante eficiente, com um ótimo aproveitamento energético e bastante econômica, tá bom? Aqui você aplica o fluido 10W30, tá? E, curiosamente, eu assisti dezenas e dezenas de vídeos, né? Da XRE 190. Decidi gravar esse vídeo também para fazer a minha contribuição, né? Com a minha análise. Em nenhum dos vídeos eu vi o pessoal falando do lubrificante, né? Eu sou um obcecado por lubrificação. Eu acredito piamente que a durabilidade da máquina se dá através de uma boa lubrificação. Então, aqui eu já apliquei o óleo da Mutu, o 10W30. E, aqui, você precisa da especificação JASU, tá certo? JASU MA. Para quem não sabe, JASU é uma sigla que significa Japanese Automotive Standards Organization, que é a mesma coisa que o SAI, que é o Society Automotive Engineers, né? Sabe, SAI 10W30, 15W30? Então, aqui é o JASU MA 10W30. É uma especificação japonesa. E essa especificação MA significa que esse fluido lubrifica o cilindro do motor, lubrifica a embreagem e a transmissão. É o mesmo óleo para esses três sistemas. É um óleo específico, que, no caso, é essa especificação MA. E a especificação MA2 supera e também pode ser aplicada. Bacana? Troca a cada 1.000 ou 1.500 quilômetros, né? Vocês vão falar, não, só isso? É, pessoal, 1 litro de óleo, né? 1.2 litro de óleo na troca. Se você for considerar que um carro utiliza 4, 5 litros para 10.000, então, aqui, 1 litro, né? Para cada 1.000, 1.500 quilômetros é o ideal que seja feita a troca. Um outro assunto também interessante para abordar nessa moto é o seguinte. Ela é uma BROS, só que uma BROS bem mais encorpada, né? Eu gostei muito da posição de dirigir, muito confortável. Estas 184 cilindradas desenvolvem 16,5, se não me engano é isso, 16 cavalinhos de vapor de força e 1.65 quilogramas força a metro de torque. Vocês vão falar, nossa, mas só isso? Ó, mas eu vou falar para vocês, essa moto é muito forte. Eu subi uma ladeira de 45 graus, quase, com uma pessoa na garupa e ela subiu ainda desenvolvendo na subida. Ela é muito leve, né? Tem 127 quilos apenas, em ordem de marcha, deve ter pouco mais de 150 quilos. Então, ela é muito leve, muito ágil, muito confortável. Essa suspensão dianteira de garfo telescópico, ela é muito bem acertada para o nosso piso. Então, ela anda muito macia aqui na frente e aqui atrás ela tem um sistema monoshoque padrão, né? Bom, ela está um pouquinho suja aqui, eu vou dar um talento nela, mas há uma coisa curiosa, tá pessoal? De todas as motos que eu olhei para comprar, eu estava focado na Twister. Eu desisti da Twister, sobretudo em razão da... do índice de roubo, né? De furto e roubo. A Twister, ela supera, pelo menos aqui na minha região, a XRE. Tive a possibilidade de fazer seguro com o meu amigo Fernando. Fernando, um abraço aí, valeu. Mas uma outra coisa, essa moto é 2019. Ela é nova, a gente está em 2020, né? Então, eu separei aqui, no bauleto, alguns documentos que o vendedor, né? Me passou, o vendedor muito idôneo, tá? Eu tive sorte, eu achei essa moto na Web Motors e o vendedor, o Caio, muito idôneo, me ajudou e ele me forneceu todo o histórico da moto. A moto nunca caiu, pode ver que ela não tem nenhum sinal de queda, nada. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela vai virar 15 mil, então ela está bem pouco rodada ainda. Diga-se de passagem, nas revisões do manual, vai até 330 mil. Eu acredito que fazendo a lubrificação e dando os devidos cuidados, ela chega nessa quilometragem. Mas olha só, pessoal, aqui na nota fiscal da Honda, essa moto saiu da fábrica. Pode ver que aqui, o nome do primeiro proprietário, deixa eu achar para vocês aqui. Ela saiu de fábrica pelo valor de 11 mil 956 reais, com impostos, tá certo? Eu acho que é isso. É ó, LSL, transportes da Amazônia. Então, ela sai de fábrica com esse valor, 11 mil 164, 11 mil 956, com impostos. Ela chegou aqui para a concessionária Monte Leone, em São Paulo, por 12 mil 380. E o primeiro dono, tirou ela zero quilômetro, por 14 mil 620 em 2019, tá, pessoal? Então, aqui, beleza, 14 mil 620. É caro, tá, pessoal? Eu estava totalmente defasado quanto a preço de motos e achei muito caro. Eu estava imaginando que uma uma moto, uma Titan CG, uma Fan, uma, sei lá, custasse menos de 10 mil, mas não tem motos abaixo de 10 mil motos boas aí no mercado. Essa XRE 2020 na Honda, ela está aqui na minha região, o mesmo preço da Twister, 250. E a Honda, tirando o zero da concessionária, ela só sai licenciada e emplacada. Então, você tem que gastar com o despachante da concessionária, sempre é bem mais caro, né? Concessionária, já tem fama de ser caro, é, em torno de mil e duzentos, novecentos reais. Então, essa moto zero aqui, estava saindo na casa dos dezoito mil. Eu, praticamente, o mesmo preço da Twister e eu gostaria de entender por que teve esse aumento, né, nas motocicletas. Vocês podem perceber que, então, quem comprou moto em 2019 e decidiu vender agora, não teve tanto prejuízo assim, né? Teve uma, assim, acabou dando sorte, né? Ela depreciou, é bem pouco, né? Essa moto, a tabela FIP dela agora, em 2020, em março, é treze mil e oitocentos. E eu peguei ela, um pouco abaixo da tabela, mas está em ótimo estado de conservação e eu vislumbro que é uma ótima opção aí para quem está querendo comprar uma moto semi-nova. Bom, pessoal, vamos lá, é, qualidades, tá? Que eu percebi na XR 190. De cara, economia. Essa moto é muito econômica, tá? Segundo a Honda, suas cento e oitenta e quatro cilindradas e os seus dezesseis cavalinhos fazem, é, trinta e cinco quilômetros por litro. Aqui, a média, trinta. Circulando aqui, tá? Com, pessoal, faz mesmo, tá? Vou falar a verdade para vocês, eu fiquei impressionado, eu enchi o tanque dela no dia que eu peguei, andei muito, muito, muito com a moto e ela não gasta nada e ela é muito forte, tá? Eu achei o motor e o conjunto, é, motor e câmbio excelentes para andar na cidade num trecho misto. Aqui na minha cidade, principalmente, onde o pavimento é horrível, eu achei essa suspensão dianteira muito boa e, no conjunto, é, uma moto bastante econômica e muito confortável. Então, um ponto positivo aí para a XR 190. Outra coisa que eu gostei também é a posição de dirigir. Embora ela seja uma moto estilo, é, estilo trail, mesmo que você ande aqui, é, com o peito mais ereto, né? Esse difusor aqui, ele espalha bem o vento, você não fica com aquele vento batendo, né? Na, no, no tórax. Então, achei muito bom, eu, eu gostei muito do painel de leitura, dos instrumentos. É bastante funcional. Outra característica maravilhosa dessa moto é que ela já tem injeção eletrônica, tá certo? Ela não é carburada. Então, isso melhora a economia, melhora o funcionamento da marcha lenta e o motor é muito saudável. Quer ver o barulhinho da, da enjeção dela? Vamos ver se dá pra ouvir. Olha só. Ligou. Pegou. Muito boa, funciona com álcool e gasolina. Embora eu não recomenda o uso de etanol em motocicletas, eu acho que, gastando pouco assim, vale a pena você completar o tanque, é, com gasolina. Aqui eu tô usando a, a grid, com o Perfect Clean da, da Kobe, né? Pra motocicletas. Esse tanque tem capacidade pra treze litros e meio, o que dá aí, multiplicando por trinta e cinco, se não me engano, quatrocentos e setenta, até quase quinhentos quilômetros de autonomia. Então, ela é muito econômica. Eu gostei do conjunto, da, da relação dela. Eu achei muito, muito eficiente, não faz muito barulho. É, bastante, é, silenciosa até, tá bom? É a minha opinião. E o que eu acho mais incrível é que eu comprei uma moto 2019, né? E ela já veio aqui com alguns acessórios bem legais aqui, ó. Que, no caso, teriam que ser colocados à parte, né? O bauleto da, da Divi, né? Então, achei muito, muito bacana. Achei que valeu a pena, né? E é motinho bonitinha, com seguro. Você anda sossegado, anda sem medo, né? E ela já veio também. Foi transferida e foi colocada a placa Mercosul. Isso aqui não dá, né? Não precisa nem disfarçar, né? E olhando, assim, a XRE de perto, vocês podem ver que ela é bem corpadona mesmo. Ela é bem grandona. É, é uma moto que, onde você passa, né? A galera do trail acaba virando os olhos pra ela, porque realmente ela chama atenção, ela é muito bonita, né? É, e assim, a força dela chama muita atenção, é excelente na saída do semáforo e tudo mais, mas, é, pelo menos aqui na minha região também, ela é menos visada em razão da largura, tá, pessoal? Ela não é muito eficiente em corredor. Pra você andar no corredor, tem que ficar esperto, né? O guidão é muito largo, é, ela não tem a mesma agilidade de uma moto menor, tipo CG ou tipo, é, uma Yamaha, né? Mas, assim, Yamaha que eu digo das menores, né? Mas, por outro lado, ela é mais alta, né? Você tem um conforto melhor, mas pra, assim, eu vislumbro que não seja moto de fuga, que no corredor, no meio dos carros, ela é muito largona, né? Pra você andar. Outra coisa também que eu acho que ficou um pouco a desejar é a velocidade final, tá? Ela é muito forte, mas quando você coloca a quinta marcha, ela já tá em torno de 70, 80 km por hora e aí ela vai até o final. Eu já consegui chegar nos 127 km por hora com ela, acho que o motor ainda não está totalmente amaciado, mas ela não tem muita velocidade final na estrada, tá certo? Na minha necessidade, eu não preciso de mais, né? E a velha história também, né? Eu comecei andando de moto com uma cinquentinha, depois tive uma 100 cilindradas, depois tive uma 125, depois tive uma 150, depois tive uma 200, depois tive uma 250. 250 tive Twister e tive a Phaser. Depois tive uma 400, uma Falcon, que eu também fui olhar agora, usada pra comprar. E cheguei nas 600, eu tive uma XT 600, que é mais ou menos nesse estilo. Na verdade, eu usava pra trabalhar, né? Com a XT zona. E era fantástico, sempre gostei muito de moto, né? Então, a moto, você começa com uma cilindrada menor e depois você quer mais e mais e mais. Você pode comprar uma moto de 600 cilindradas, que daqui a pouco você já vai achar que aquilo é pouco, né? Você acostuma com o desempenho da moto e você acha que a sua moto está devendo potência e você quer sempre mais, sempre mais. É assim, tá? É um pouco menos que carro, né? Mas, pra encerrar esse vídeo que já tá ficando um pouquinho longo, pra você andar na cidade de boa, se você quer economia de combustível, preço de manutenção é muito barato, se você precisa comprar um pneu, um disco, um jogo de relação, fazer a manutenção aqui do sistema de suspensão traseira, peças de reposição, você acha com muita facilidade. E pra essa necessidade, né? Pra servir como um meio de transporte alternativo, eu acho que vale a pena. E o seguro dessa moto ficou muito barato também, tá certo? Pelo menos aqui no meu perfil, graças à Dizzy Corretora, que eu inclusive sugiro que vocês façam, ainda que seja um contato sem compromisso, né? Aproveitem aí o uso do voucher do canal Autodidata, pra vocês terem desconto, tá bom? Mas vale a pena, né? Você ter uma motinho dessa, muito confortável, muito agradável. Ela já vem com espaço aqui pra você colocar o bauleto. Eu acho o desenho dela muito agradável, acho uma moto muito bonita. E comprando ela semi-nova, com um ou dois anos de uso, eu acho também, se você achar uma boa oportunidade, vale mais a pena do que tirar ela a zero quilômetro. Pelo menos essa foi a minha experiência agora. Queria tirar uma moto zero, acabei desistindo, peguei uma semi-nova mesmo, mas estou muito feliz, muito satisfeito e estou adorando andar com ela aqui na terrinha. Bom, resumindo, eu acabei desistindo da CB Twister, em razão do índice de furto e roubo, que aqui, na minha região, é bem maior. Eu acho que a 190, ela é muito competente, tá certo? Embora tenha também a versão 300, né? Que eu fui ver também. Eu acho que nesse momento, pra mim, seria um exagero. E as motos de 300 cilindradas da Honda tinham um problema aí, mecânico no cabeçote, que a Honda diz ter corrigido, isso acometeu a CB300, né? Que é uma moto que eu adorava também. Saiu a CB300, voltou a Twister. Mas eu acabei desistindo, né? Dessas motos street, e acabei optando pela XRE 190, porque eu fiquei impressionado com a força dessa moto, com o torque, com o 0 a 100, que é incrível, ela faz um 0 a 100 formidável, vai muito rápido, né? De 0 a 100 quilômetros. Embora não tenha velocidade final, eu achei a suspensão muito confortável. Essa suspensão dianteira é muito bem calibrada, aliás, perdão, para padrões brasileiros, né? Porque a Twister, como eu já tive Twister e Phaser, eu sentia muito solavanco, né? E muito barulho, porque a Twister, ela já foi mais desenvolvida, aliás. Ela é mais direcionada ao asfalto, né? A pista. Então, aqui, como é para andar dentro da cidade, moro no interior, às vezes tem que pegar uma estrada de chão, um pavimento ou não muito bem conservado. Eu achei muito bacana, né? Você não tem tanta trepidação aqui no guidom. A suspensão traseira também eu achei muito bem escalonada. Conjunto motor e câmbio é excelente. Gostei muito do sistema de injeção eletrônica e gostei muito da economia de combustível, tá certo? Então, sem dúvida, se você encontrou esse vídeo para saber informações acerca da XRE 190, essa é a minha concepção. Vale a pena, vale cada centavo, né? E é uma ótima opção aí de motocicleta semi-nova, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal. Você que veio aqui só para ver a moto, né? Não gosta de carro, não anda de carro. Eu convido você também a se inscrever aqui no canal Autodidata. Vez ou outra tem alguma coisa interessante para vocês verem. E agora eu vou começar a falar um pouquinho de motocicleta também. Para quem não sabia, é uma das minhas paixões também, tá bom? Então é isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. E agora eu vou começar a falar um pouquinho de motocicleta também.